Estava muito separado Sente, sente Estava preso no pecado Sente, sente Mas o teu amor me encontrou E a tua graça me alcançou Mas o teu amor me encontrou E a tua graça me alcançou Justificado sou Pelo teu amor Livre sou Livre sou Hoje estou em ti Hoje estou em ti Estás em mim Livre sou Livre sou Livre sou Hoje estou em ti Hoje estou em ti Livre 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 Estava condenado Mas fui transportado Para o teu amor Hoje estou em ti Estava condenado Estava condenado Mas fui transportado Para o teu amor Hoje estou em ti Livre sou Livre sou Livre sou Livre sou Livre sou Em ti Livre sou Livre sou Em ti Livre sou Justice Jesus Sorriam La paz nos目前 A paz me alcançou Equipment A paz me alcançou Jesus 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 Tua graça nos alcançou Livre sou Somos livres Somos livres Somos livres